Você já deve ter ouvido a expressão Amigo da Onça. Esta se originou no Brasil de um personagem criado pelo chargista Péricles Andrade Maranhão para a revista O Cruzeiro, na década de 1940. O nome do personagem que acabou virando sinônimo de amigo falso, que vive colocando os outros em situações perigosas ou embaraçosas, foi tirado de uma piada que fazia muito sucesso na época. Dois caçadores estão conversando. O que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça na sua frente? Perguntou o primeiro. Dava um tiro nela, respondeu o outro. E se você não tivesse uma arma de fogo, furava ela com minha peixeira. E se você não tivesse uma peixeira? Insiste. Pegava qualquer coisa, como um grosso pedaço de pau, para me defender. E se não encontrasse um pedaço de pau? Subia numa árvore. E se não tivesse nenhuma árvore por perto? Saia correndo. E se suas pernas ficassem paralisadas de medo? Nisso, o outro perdeu a paciência e explodiu. Peraí, você é meu amigo ou amigo da onça? Como é possível existir pessoas que torcem para o fracasso das outras? Indivíduos que se denominam amigos, mas não sentem a dor do outro. No capítulo 17 do livro de Jó, encontramos o quadro de alguém que não sente mais prazer na existência. A vida perdeu o brilho. E ele começa a encarar a possibilidade da morte eminente. Porém, o que amplifica mais a sua dor é a sensação de solidão. Ele percebe que foi desamparado até mesmo pelos próprios amigos. No verso 5, encontramos uma forte repreensão contra tal atitude. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. O texto se refere a alguém capaz de oferecer seus amigos como presa. Quando penso em tal possibilidade, sou levado a refletir que ser decepcionado por inimigos ou desconhecidos é até aceitável e esperado. Mas quando nos decepcionamos com pessoas próximas de nós, das quais esperávamos apoio, a dor é multiplicada. Mas sabe, os momentos de dificuldades não mudam ninguém. Apenas revela quem é quem. Às vezes, é no meio das dificuldades que descobrimos quem realmente merece o título de amigo. Como declarou a cantora Ana Carolina, os verdadeiros amigos são como estrelas no céu. Eles são mais claros nos tempos de escuridão.